E aí 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 Rafael de ter ganho play 3 E pareceu aí que tá tá em lá Claro mano Ó, foi escrito Ó, te vê o sininho Ó, tem zero assistindo Acaba que tá travando É porque ele não queria ficar se travando assim Travando a onda A live fica travando Fica dando uma travada Na imagem que dá uma espangelada E aí E aí E aí E aí É duo né É versus squad né Não é versus squad Caralho Ah meu pau É Serra Caralho Enemios Vai arrasar aqui mesmo Ó, pega a bola Tá pegando nosso áudio já na live? Tá Pô, você nem me falou pra me dar boa noite pra galera que tá assistindo aí, ao vivo É em um só aqui, parece que eu tô vendo É tipo Eu nunca sei Mas o corpo É tipo E aí Uy.. Eu... Tof. Não gosto muito de sua voz Agora é fim de tarde Em PUBG Não vejo ninguém conosco Só lembrando a galera que Futuramente assistir Eu jogando aqui Não estou mais acostumado a jogar em terceira pessoa Já caiu dois aqui Eu estou sem arma Ferrado, lascado Eu estou de uso e já caiu Peguei uma uso aqui também Salva onde eles estão ou não? Estou aqui na frente da minha Enfimados em frente Ah filho da puta Arroubou minha kill Quero estar da SKS aqui No alí na frente da minha Vamos lá Vamos lá Mãe Vamos lá . . . Eu tenho supras! . Ai, o cara ta de capa 3. Os caras estão em choque ali, Rafa, comigo. É, tem mais 5,5,6 aqui. Não tem mais 5,5,6 aqui. Não tem mais 5,5,6 aqui. Não tem mais 5,5,6 aqui. Tinha esquecido de passar aqui embaixo dos camaradas. Tá bom o dinheiro. Vai cortando o seu áudio, Rafa. Tá cortando? Tá cortando muito aí? Pô, eu não sei se você tá terminando de falar alguma coisa, tipo, parece que tá equivocando. Ah não, então pode ser que eu esteja falando mais baixo aqui. Pera aí. É... Olha, em alto um bom som então, pô. Não, eu tava falando meio que sozinho também. Tô mandando um slot aqui desse pessoal. 24 anos, na idade, ele tá falando sozinho. Ó, tem um AKM aqui e arma que você gosta lá, Pia. Eu tenho suprimentos! Qual é a minha cara? 자�yczãoL Porque você deixou seu áudio do jogo aberto? Porque pra mim dá diferença na hora de eu colocar o microfone aberto ou fechado. Pra mim também, cara. Tá digitando enquanto a gente joga. Tô no PC aqui, cara. Que arma é que você falou que eu gosto, hein? A VSS. Nossa, quero muito. Eu quero um K2, um K2. Achei um K2 agora aqui. Os caras falando de eu. Live mais parada no Brasil. Afim de passar no canto e viajar. Precisa de mais cinco, cinco meses assim. Tô afim de ir na escola pra ver se mais achava alguém lá. Pra pegar as coisas deles. Vira longa nenhuma? Não. Só rendendo ótimo. Pegava dos malucos. Cara, eu tô com uma forma desgovernada aqui. Tem a KM com o 762 aqui. Tô com bastante, chefe. Tem a KM com o 762. E aí, pega o 752. Vamos lá, cara. Vai... Vamos lá, gente. Vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos lá... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ninguém passou, ninguém parou aqui. Minha do avião, não fez por aqui, acho que tava que eu tinha jeito que eu achei aqui lá. O drone que eu tô sem mira longa, hein. Não, eles vão pegar as malocinhas já já. O drop, não tem drop, caralho, cadê os drops? Não, não tem nada, hein. Aqui tá tudo fechado. Também tá fechando tudo. Só que aí eu vou ser nesse mapa só. Olha a drop lá. Vamos lá, né. Acho que não, o safe tá fechando bem pra... Nossa, aí a safe tá aqui, a vermelha tá bem aqui em cima de nós. Ah, eu vou dropar na base, caralho. Ah, lá eu tenho drop podido. Não, mas não é aquilo lá ainda. Não, eu vou chamar agora. Tá. Atravessando aqui, pedido. Eu tô chegando aqui em cima de uma vez. Eu tô chegando na porta aí, lá. Tá aceso o negócio lá ainda, tá? Não tem um drop caindo lá. Não, se ele ficar indo, ele continua aceso ainda. Esse aqui na tela. Não, se ele ficar indo, ele continua aceso ainda. Tá. Tá. Tem um drop lá, mas não dá pra ver, não dá pra usar os fraqueiros. Ah, o Coruja Gamer tá do nosso assistindo mais aí na live. Salve, Coruja! Nunca ouvi falar de você, mas... Você é amigo do Rafa? É, meu sobrinho. Ah, tá. Então, seu sobrinho do Rafa, o sobrinho é meu também. Oh, louco aí não, né? Será que as caras pediam lá dentro da base, não? É, só pode. Estamos arrombados. Olha o outro drop aí, ó. Olha o drop aqui na frente aí, ó. Olha o drop aqui na frente. Esse porco vai bem na linha do tiro. Vamos ver se a V passa aqui embaixo. Beleza? Viu que a cara tava? Não, ele nem chegou atirar, agora tem um cara de ogie Aonde você matou ele? Lá onde nós chegamos de cá Não sei se o cara de algo está na torre É bot? Esse aqui se botou? Player? Não acho o loot dele Está lá atrás do muro, lá onde nós entramos Na frestinha 8X, 6X e FKM Tem M24 aqui dentro, aqui pé Eu tenho suprimentos Quer a 6? Eu quero O que você está fazendo? Esse cara está na torre Já que eu tive o trabalho de lootar o cara para você Ele estava com a pistolinha do drop Agora não sei se ele estava com o negocinho Acho que eu marquei o dinheiro direito Cadê a 6X? Está aqui comigo, tá Está aqui na escada Por acaso não sabe onde está o cadáver? Não, não tenho noção ainda Agora que eu achei um Colet 2 Achei mais uma 6X Um типo das Um socioeconising india muito Um ao passo para algumas Dois 相 Começa Ser Estamos Estão Estão Ébio, eu peguei o drop Sei lá, cara, não tem ninguém aqui Tem, vou chamar o drop aqui mesmo Pegou a pistola? Peguei Caraca, então assenta aí Peguei do carinha que você matou e não Não lutou, sabe? Caraca, mas não subiu aqui na trói Eu já vi Achei mais um 6x aqui em cima Falei, mano Acaia, sem pé, eu acho que é acaia, não me lembro Na próxima eu já chamo, já põe o código de equipe Fica aí na live aí que você já põe o código Pra você entrar aí com nós Estamos jogando terceiro, hein? Não fala que estamos jogando, fala que estamos treinando Ah, já jogando, se eu peguei na trói Não lembro, já estava jogando E o drop Tem, tem Tem, tem Tem, tem Tem, tem 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 Cara, eu quis cair fora dali, meu louco Derrubei dois lá e tem um miado Inciam no morro? Uhum Aqueles caras que estavam atirando na primeira, conseguiam finalizar? Não O cara estava muito lagado, velho, pensa travando, dão pra caramba, sabe? Peraí, peraí O cara do carro vazou No cara do carro vazou Haha Caralho, filho da puta Tem muita smoke dele aqui, ó Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vou renovar essa smoke aí Renovar smoke? Haha O cara ralfou meu colete 3, cara O cara lazarento Tinha passado um carro aqui, pia Achei que era um dos mesmos caras, mas não era não Vem, vem, vem Ó, o cara da olhinha Aham, tô escutando Que não sossega, né? Ô, Pera, tô me rilando, velho, não tá me rilando só Tô com bug do rilamento, eu acho que, velho Por quê? Ah, eu caí no meu sangue Ai, rilou Bug, bug, bug Carro Os caras estão largados, maluco É, eu retalhar os caras estão aqui Vamos pegar esses caras e roubar o kill deles Lá o cara deitado lá, maluco Onde, mano? Tem uma caixa Tem uma caixa Mas não é 300 Quase Dei uma de WM Eu vi Foi, foi, foi eliminado Graças a mim, né? Agradeço Elaminei Vale Ó, o MK14, ó Eu derrubei esse cara do MK14, ó Então, pessoal, o que tá assistindo aí, ó O Rafa é assim, ó Tem gente lá, tem gente lá Lá aonde Queria adivinhar Não deu Sossegar uma faixa que eu tenho aqui Do MK14 derrubei E eliminei já Tem gente lá dentro da casa, ó Tem gente lá dentro da casa, ó Enemios atrás Tô vendo por causa que eu tô... Não tá renderizado? Olha o MK14 aí, ó Pegar algo Deixa eu ver, é O cara saiu de lá O cara vai ter que pegar um dos carros lá Porque ele tá... Pra fora da safe Tá muito na pontinha safe, lá pra ele Lá tem um fora ali Ah, outra coisa, pessoal Você tem que saber aí Que ele tá um ladrão de quilo Cacete, cara Derruba na caruda, assim A gente tá acostumado já A gente se entende Vou fazer um teste Colocar uma 6x reduzida aqui Vamos ver Não é alguém? É Nossa Que é muito top demais Nossa As cartas tava com duas MK aqui, malu Tá tava com kit full aí, cara Tá indo pra safe Tá indo pra safe Tomou safe Tomou safe Estou seguindo Ai, Jesus Cristo 10, viu? Pra mim tá... Pra mim tá... Pra mim tá... Tá 10 barra 10 aqui Pra mim tá 10 barra 6, né? Batei 6 só É isso que você quer dizer? Você botei 10? Uhum Não tô tão atrás, não 16 metros só Como? 16 metros 16 metros 16 metros o que? Quero acertar atrás vinha aí 14 pra mim 15 agora 14 14 13 14 13 13 14 14 14 14 14 16 14 14 14 Vai botar na árvore, botar na árvore? Não vai botar na árvore. Vou lá, 9 metros agora. Você tomou... Ai que você ateu, encheu mais a vida. Encheu mais a adrenalina. É, agora tem poucas opções aqui em casa. Tem que fazer um grupo, tem drop lá. E o bom e velho Pobidit travando como sempre, né? Vamos deixar essa observação na nossa live. Fala aqui um dia que a testesente. Tomem as devidas providências a respeito de uma otimização aí. Tem que chegar no drop lá. Tem um bug. Não, eu to indo na direção do drop. Vai fechar pra lá, certeza. Tem cara lá em cima, lá em cima, lá na... Fonte. Enfimados em frente. Veja o discurso. Ah, aí pasa. Eita? Linda? Tudo התulado Pegueiam asắpadas no sucesso. Mandei uma nele lá que olha, estou até agora procurando quem deu uma balaça nele. Você está acertando aí? Não, não é nem mim não. Pia, vai sozinho lá, você está louco? Só sabe, sabe, hein? Só vem. Vou ficar olhando se eu morrer aqui. Nossa, você deve estar jogando a granada, sabe? Ih, deu um fervor, deu um fervor. Aí Pia, corre então daí cara. Nossa, não sabe aqui. Não sabe, sabe? Aqui em cima? Não. Nossa, o pessoal se der a volta inteira do bagulho aqui para poder subir lá nessa merda aqui. Parece que o parque safe não seja deles. Tem, tem, você está tratando com gente aí, meu louco? Eu estou, né? Me deixo sozinho. Vai morrer aí cara. Estou indo aí já. Olha esses caras da torre aqui, cadê? Olha, eles já estavam esmocando já lá. Está vendo que tem, maluco? Já matei. Só que ele não estava sozinho, né? Então pode ser os caras da torre lá. Olha 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 os caras da torre lá. E se você não der boa nenhuma aqui de cima, então nós dois e aquelas três lá de cima. E a safe é deles lá ainda para ajudar, cara. A safe é nossa também. Mas aí daí como é que é esses planos nós? Fodeu. Um minuto. Como é que ele subiu em cima, cara? Tem aqui, tem a... Deixa eu ver se dá para subir por aqui. Aqui não dá, não adianta. Não vai? Ah! Não acredito. Ui, quase. Consegui. Que bom para você errar ou não? Vai, vem vindo, vem vindo por aqui, ó. Nossa, maluco. Puta que eu caio, cara. Não, é só você, né? Você cai e... Não, você não escorre. Você cai e não se fode. Eu caio e me estrepo. Aqui, olha. Se você seguir, você seguir reto. Aqui, essa pedra aqui dá para subir. Aqui, essa pedra aqui dá para subir. O inimigo está em frente. Ele vai sozinho, né? Com a cara que tem coragem. Bicho macho. Cara, a safe está fechado, maluco. Opa. Desquisei. O cara já está... O cara já está dando limite. Não tem como subir por aqui, cara. Tem que esperar a gente dar cara. O cara já jogou uma granada em cima aí, até. O outro está aí em cima, hein. Puta da puta. Deixa o barro que eu derrubei. O que dá para subir por aqui? Enfim. Pra quem pudotar. Deixa a gente levar. O que é isso aí? Aí. É que eu levantei. Pensar com dois. Vai, vai. Vamos lá. O que é que você é que você tem uma granada em cima. Ele droga as coisas? Legal. É tipo o bolo lá. Ah, não deu aqui. Nossa, eu morri. Não morri, cara. Não morre, não adianta lá. Não morre. Acabei de cair lá de cima. Dois idiotas aqui. Caraca, não era pra você ter matado o mesmo tanto que eu, olha. Ah, cala a boca. Tô mais feio. Bora aí, ué. Sniper. Vou criar um código aqui pra ele. Torceria mesmo. Gostei de jogar a torcida, vei. O título dos três. A torcida pra ele. Deixar dois. Todas as terceiras que eu joguei. Vamo ver como que eu tô aqui. Estatísticas. Ah, ai, o... O Sniper. Entra nesse código da equipe, ei. Vai pro loja do jogo, Dilucer. Positive, e já vou lá. E aí? Olá Ó, quer ver, ó Terceira pessoa, eu tenho 5 partidas 4 vitórias, 4 top 10 25 abates Tá bom, né? No quê? Terceira pessoa, eu tenho 5 partidas 4 vitórias 4 top 10 25 abates É, o meu esquadrão tá 26 partidas 5 vitórias 165 abates Aqui nunca joga, tipo, terceira pessoa Eu, por tempo, tá bom, cara? Eu peguei, só peguei Player, só matei, só matei Não bate nem um bot, não Estamos ao vivo ainda? Aham, tô esperando o carinha Entrar e ver se vai entrar e jogar com nós Podemos ficar ao vivo também no Facebook, cara Mas é que a página não tá divulgada ainda Mas amanhã já Amanhã já entrou tudo em vigor já os negócios Não te divulgou Não te divulgou ainda a página? Não, vai ser divulgada toda manhã Aqui a... Ah, Caio, dá uma olhada aqui na live Aqui você vem aqui, ó, em convidar Vai tá aqui, ó, equipe local Equipe local Equipe local Daí, é... Entrar em equipe Deve ser digitar esse código Que eu te mandei Ah, parecia um código Código da equipe mesmo pra mim Legal Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Essa é uma roupa nojenta que eu tenho aqui Há, é, 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 é E aí, por favor Peraí, mano, eu vou tentar procurar aqui Com mais um negócio aqui Ai, mas nem convitei Desejo de aniversário ao redor do mundo Esperamos que você tenha se divertido Durante os eventos de aniversário O Pub de Mobile recebeu 1.188.162 desejos Obrigado pelos seus votos de facilidade E preparamos um presente para você Um bom jogo Para obter mais informações Consulte nosso site www.pubgmobile.com Barra events Barra events Barra survival Underline to Underline to Barra mini Que legal Dar-lhe presente Sinado de otimização Mandei convitei, Kai Aceitei para não entrar, hein Olha É uma coisa que nunca tinha ganhado, Rafa Que é? Nunca Uma roupinha Eu acho que é feminina essa roupinha Deixa eu ver aqui É, Sniper Tá ouvindo aí? É Feminina, com certeza Essa roupinha aqui, velho Você ganhou essa roupa? Mergulhador de combate Ganhei Caraca, maluquia toque Eu da Power Ranger Não, é o mergulhador de combate Tá escrito Não, pra mim é Power Ranger Isso aí É É É É É É Eu fui lá resgatar, Rafa O meu prêmio, sabe? Do aniversário Daí ele... Ah, caralho Não me pergunte onde Só sei que eu fui Entendeu? Depois tu mostra onde que é Daí ele me... Me deu cinco fragmentos Não sei do que lá Daí eu abri a... Eu fui lá, combinei, ganhei o cupom Abri a caixinha e ganhei essa roupa aqui Você já pegou aquele do ovo de páscoa lá? Acho que não Tem um no ovo de páscoa escondido lá Que você ganha um cupom lá Pra você poder pegar alguma coisa na caixa Mas eu ganhei bosta, pra variar Convida, hein? Isso aí foi, né? Ou é o sniper? O sniper chateirão O sniper chateirão É ele não, né? Não, é da... Ah, não, é da BT, esse aqui É a BT BT, Batman pra mim Batman Batman Daqui a pouco a gente vai ter as camisinhas pra pessoal assistir Não sou mais da BT Nossa, que rebelde Não, mano, uma vez BT, sempre BT, velho Tem cara da aí na casa ali, dá pra ver Caraca, maluco Mano, Serpentes e Esportes está contratando Não, recrutando Contratando Ah, mas aqui Precisa ter fone daí pra jogar É, a gente... A gente requer É muito importante O fone de ouvido Microfone, né? É, o fone também É, isso aí Ah, você entendeu, cara Vamos pegar o carro Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar o carro Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Peguei a motinha Aqui, ó Tá lá no container Tá lá no container Tá lá no container Container Eu tô indo aí Lá tem mais loot pra lá Vem Power Ranger Go, go Power Ranger Go, go Power Ranger Ah, já? Caraca Ah, ó Porra, o pai tá dormindo Caraca, velho 9 horas Os caras foram jogados Para fora da moto Tem um carro parado aqui Não tenho certeza Se você já veio Alguém pra cá Ah, mano Falta teu pai acordar aí, velho Não era dormir não E aí E aí E aí E aí E aí Pega essa bossa De lincar a mutante Fica esperto E aí E aí E aí E aí a música do parente a cabeça vem o Google Power Ranger senta aqui senta aqui eu peguei o óculos aí tem carro chegando e o carro de Vivian que está atirando parou aí com você parou obrigado tá indo aí sem mochila só um não tem mais cara não sei se impressão minha parece que eu tô aprendendo aí ei ei meus parceiros para os parceiros para os parceiros sobe para os parceiros só tem um só tem um só que o cara não fala comigo ei fala comigo cara prometo não tem uma taça falar comigo o talk to me please hey man talk to me o amigo do Karen e o que eles não me esnobar o cara é só minha meu chapéu de aqueles japonês que faz colheita de arroz é muito engraçado já pegou teu óculos rapa não tá nessa casa aqui ó deixa eu marcar no mapa aí a localização aqui depois eu vou buscar em que o cara pensou vindo sozinho para cá velho tadinho cara acho que eu que eu tô com consciência pesada matado cara e o cara e o cara me quatro para mim que dou a caí em você ferrar para isso achei uma agora em quatro né então quer caem fazer o que né eu tô petada de bala Tem mais 12K aqui, não prefere? Putz Pia, essa é boa, hein? Já achei meu óculos já aqui. Achou óculos aí ou é o sniper? Sniper. Deve gostar do sniper, eu acho. Você acha? Tem uma leve suposição. Cara que tem nome de arma assim é meio ruim, né? Deslater Gun, Sniper, Fort Gun. Nada de pistolinha, não achei. Vou pegar a corrente da Uzi. Corrente da Uzi, tô pensando. Ô, 556 mano. Nossa, meu Deus, ainda é isso? Uhum. Vou te salvar com essas balas, vai gente. Então, apertada de bala, só tem uma 80. Quer fazer o que com a 80? É que eu deixei 20 da MK mutante. Ô, Sniper, acho uma M24 pra mim. Faço regaço com ela, Pia. Né, Rafa? Né, de vez em quando. É, não é, mano? De vez em quando. A dor de cotovelo, hein? Eu tenho suposição. Olha, a car 98, ô, meu querido. Tô brincando, mas já que você... Dá um 8x agora também. Já não me deu um 8x, cara. Pai, pilantra. Vai morrer. Quase que foi pra fita, meu louco. Vou salvar ninguém. Eu tenho suposição. Eu tenho suprimentos! Eu tenho suprimentos! Vou dar um... Eu vou dar um... Eu vou dar um... Vou dar um beijo nesse sniper ai cara! Cadê ele? O que é? 4x, sniper? ... 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 Não precisa mais bala 5-5-6 né? Não, estou com 320 Deixa eu achar o cara Achei uma 6x aqui Entende Se eu tenho uma caixa de banco Isso é uma caixa de banco Isso é uma caixa de banco Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu não sei Drop da frente É uma lavadinha, né? Drop, drop Vai pra frente, vai pra frente Fica aqui mesmo, ou fica aqui mesmo Pode dar uma busca se quiser O que é isso, sniper? O que é isso, sniper? Cara, esse vinho marrambão Fodeu WM? O que é o WM aqui, tio? O sniper Já pega as munição dela, hein? Tava chegando Tem um bot aí de UMP aí Vou pegar WM aqui Pegou a WM, Rafa? Peguei O bot, cara Nossa Fechou o bot, Rafa? Já é Opa! Lá das casas, lá das casas, lá das casas Tô vendo Volta, volta Cuidado que... Dentro da casa? Na árvore O inimigo está em frente o cara está ligado você roubou de novo na árvore? ele estava correndo está na casa então O inimigo está em frente! O inimigo está descançado! Descançado! Se inscreva no canal! E se inscreva no canal! Nós temos de fazer a taxa de livros para o nosso site! Tem carro passando aí? Passou, passou, mas já arrasou Arrasou embora, arrasou embora Se tiver carro aí, pode ir Porque vai fechar a safe Já, eu tô com bug aqui Ah, o... Bugou lá Você não tem carro aí, Rafa? Eu tenho, eu pego de vocês aí Eu tô sem carro, Pé Eu tava com você Tem dois, dois, três carros lá E nosso amigo lá Precisa de vida, ele vai morrer Eu bugou E o cara tá tirando ele O que? Ele vai morrer Ele vai morrer Eu estou chegando E o cara tá tirando ele Aí, eu estou pegando ele Como? Ai gerente Fala Estou muito meado para chegar lá na safe. Cheguei. O que é que o cara se jogou lá? Não está realizado? Eu tinha dado uma no peito dele também. Eu dei uma no capa dele. Se eu mandar passei. Olha a pele, não vou maricar nunca. O inimigo está em frente. Matei ali. Salvei vocês, hein? Olha, vocês estavam indo para a casa dos inimigos. Aqui nós ia escutar e o sniper já ia matar. O cara é bom aqui. Quanta munição da WMS tem, Rafa? 5 barra 15. Tá bom. Não, mas só tem dois bonecos. Não vou tirar aqui. Pior que mansão inteira está quase para a safe. Já tem que passar mansão mesmo, não tem jeito. Vamos vocês dois de carro. Faz os carros que gastam outra. Não, 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 não. Não vi nada. Sem dúvida alguma coisa? Seus carros que gastam dois inimigos e não me chamam? Eh, eu vou tirar dois inimigos. Um dos inimigos. Enemies ahead Can I banter? Uh-huh There it is Deu uns tirinhos, sabe? Pegou Tem um proponente ali, Japão Panela boa, né, cara? Panela boa, né? Panela boa, né? Panela boa, né? Panela boa, né? É, né? Panela boa, né? Até a próxima! Tá sim, né? Valeu.